O SEMEAR é um programa integrado de formação, capacitação e integração no mercado de trabalho de jovens e adultos com dificuldade intelectual, através da formação certificada e criação de negócios sociais da mercearia, terra e cerâmica. A nossa missão é integrar sócio-profissionalmente pessoas com dificuldade intelectual de desenvolvimento em empresas do setor agroalimentar, incluindo comércio, agricultura, indústria, transformação, hotelaria, restauração e outras áreas que eles decidam escolher. Como eu sou uma madrinha advogada e que lidera um departamento jurídico, nós temos feito também assessoria jurídica pró-bono alguma, também fizemos parceria com os nossos colegas da informática e promovemos a doação de computadores e eu espero poder promover a empregabilidade destes jovens na nossa empresa. Contribuir para uma boa causa é sempre bom. Sem colaboração de todos os colaboradores da Axiãs isto não seria possível, até porque foram eles que abdicaram de ficar com o computador para eles para que pudessem ser doados à instituição. Estes miúdos têm uma boa vibração inacreditável, faz-me sentir mesmo muito bem, faz-me sentir que é um privilégio poder ter esta oportunidade. A semear é mais uma associação que nós apoiamos e que tem três propósitos principais. O primeiro vive e sobrevive quase como uma unidade de negócios numa empresa. É de facto fantástico ver o trabalho de gestão que é feito em instituições como a semear. Por outro lado, as pessoas que lá trabalham quando nós vimos visitar sente-se que tem um enorme propósito naquilo que fazem todos os dias, a apoiar pessoas que precisam, neste caso, pessoas com deficiência. E em terceiro lugar, o processo formativo e também a infraestrutura que nós pudemos doar com o nosso donativo, para que estas pessoas possam ter uma formação capaz e possam mais tarde entrar no mercado de trabalho. É este o propósito desta ajuda que fizemos a semear, porque o futuro de outros é o nosso presente. Legenda Adriana Zanotto